E aí galera, tudo bem? Olha, vou fazer um vídeo hoje muito legal, um vídeo que fala sobre TV Box. Por incrível que pareça, galera. A galera está me pedindo um vídeo falando sobre TV Box. TV Box hoje é um dos aparelhos mais sensacionais, fantásticos que existem, que inventaram nos últimos tempos, né? É um aparelhinho chamado TV Box. Fica comigo no vídeo, galera. Esse vídeo vai ser muito interessante, muito legal. Milhões de pessoas já sabem o que é TV Box, mas também milhões de pessoas ainda não sabem para que serve. Um aparelhinho como esse aqui, TV Box. Valeu, pessoal. Fica aqui comigo. Um abraço. Galera, seguinte. Muitas pessoas me perguntam na loja, muitas pessoas, é demais, tá? Todos os dias me pedem para fazer vídeo para falar sobre TV Box, sobre muitas curiosidades que envolvem o aparelho TV Box. O TV Box, na prática e no modo mais resumidamente falando, é um aparelho que transforma uma televisão comum numa Smart TV. Isso aí é a coisa mais simples, né? A coisa mais simples que o TV Box pode fazer. Ele pega uma televisão comum. Essa televisão, por exemplo, aqui, ó, que tá aqui, é uma televisão comum. Ela é uma televisão que já tem mais uma faixa de 10 anos que eu comprei ela, mas é uma televisão comum, ainda não é uma Smart TV. E agora, nesse momento, tá funcionando um TV Box na televisão. E eu tô assistindo YouTube através do TV Box, na televisão que não é uma televisão Smart TV, é uma televisão comum. Então, basicamente falando, o TV Box é um aparelho que transforma a televisão comum numa Smart TV. Mas ele tem inúmeras, centenas de outras possibilidades, outras formas de ser usado. Não só transforma a televisão em Smart TV, você também pode navegar na internet. Tudo que você faz num computador hoje, você pode fazer num TV Box, se você comprar um tecladinho, um controle... Porque ele vem com um controle normal, ele vem com um controle igual a esse aqui, galera. Ele vem com um controle igual a esse aqui, beleza? Agora, existe um controle igual um mini teclado de computador, que você acopla aqui o pendrivezinho aqui e você fica via o mini teclado. Então, tudo que você faz hoje na internet, no site que você abre na internet, você pode fazer através do TV Box. É incrível, pessoal, o que você pode fazer com o TV Box. Então, você pode. Você pode ter acesso ao YouTube. O YouTube hoje tem um milhão de possibilidades pra você assistir de vídeos e filmes e pegadinhas e fofocas e noticiários e vídeos de pessoas que você conhece. O YouTube hoje tem um... é infinita as possibilidades de você assistir algo no YouTube, beleza, pessoal? E o TV Box trouxe essa comodidade pra você. Você pode ter um TV Box na sua televisão. Então, até uma televisão de tubo, você pode botar um TV Box e você vai transformar uma televisão de tubo numa Smart TV, beleza, galera? Você pode ter acesso ao YouTube via TV Box. Você pode ter acesso ao Netflix. Você pode ter acesso a outros aplicativos, porque ele tem a Play Store, é uma loja de aplicativos. É o Google Play ou Play Store. Você pode entrar, se cadastrar, cadastra o seu e-mail e senha direitinho. E pode baixar o aplicativo que você quer com o sistema operacional Android. Então, você pode baixar centenas de aplicativos. Galera, esse vídeo vai ser curto, bem objetivo. Pra falar pra vocês ainda, porque tem muita gente, pessoal, olha só. Aí você fala assim, você deve pensar assim, poxa, mas esse cara tá falando de TV Box, uma coisa tão normal. Pessoal, no Brasil são milhões e milhões e milhões de pessoas. Isso aqui é um aparelho que chegou tem menos de cinco anos no Brasil. Então, pra muita gente, isso é novidade. Tem gente que chega na loja e pergunta, vem cá, tem um aparelho assim, 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 que o pessoal tá botando na televisão, que faz a gente assistir Netflix, YouTube e tal. Pois, eu falei, amigo, eu sou o TV Box. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra poder ajudar as pessoas, esclarecer com as pessoas que realmente existe esse aparelho. Que através da internet você pode ter acesso ao Netflix, você pode ter acesso ao YouTube, você pode ter acesso a Play Store. Pra baixar outros aplicativos que você quiser, que funciona com o sistema operacional Android. Você pode ter acesso a qualquer site, navegando pela internet, abrindo o navegador e navegando pela internet, usando um mini teclado. É uma coisa muito bacana, beleza, pessoal? Agora, eu poderia falar centenas de outras utilidades que tem o TV Box. Tem pessoas que baixam aplicativos com listas de canais que você pode ter acesso a mais de 20, 30, 40, 50 mil canais de TV, entendeu? Existem pessoas até que comercializam. Eu não tô aqui no mérito se é certo ou se é errado, tá? Beleza, pessoal. Esse lance das listas de canais. Inclusive, vou até deixar embaixo, aqui na descrição do vídeo, um telefone de pessoas que trabalham com listas de canais. Quem quiser uma lista de canais hoje, você pode entrar em contato e obter uma lista de canais. Você baixa um aplicativo no TV Box e esse aplicativo te dá acesso a não sei quantos mil canais e você paga uma taxa por mês pra ter acesso a esses canais. Então, tô longe aqui de entrar no mérito de que tá certo ou de que tá errado. Esses canais são transmitidos via sua própria internet. Você não repete o sinal de satélite. Você traz os canais via sua própria internet. E você tem dezenas, centenas de outras utilidades com o TV Box. Você pode ter acesso a games que você quiser, joguinhos. Tem pessoas que usam o TV Box pra jogar. Você pode baixar aplicativos de VPN pra poder esconder a navegação que você tá assistindo na internet pra as operadoras de internet não saberem o que você tá assistindo. Você pode baixar mil jogos, você pode baixar 10 mil jogos no TV Box, dependendo da configuração do seu TV Box. Então, o TV Box hoje é um produto muito bacana pra você ter na sua televisão. Porque ele te dá infinitas possibilidades de entretenimento. Beleza, pessoal? Então, o vídeo é mais ou menos isso pra falar que existe realmente um aparelhinho chamado TV Box, tá? E que te dá muita comodidade pra você. Te prende em casa, né? Você evita você ir pra rua gastar dinheiro. Então, é uma coisa que vai ser muito útil pra sua casa, pra sua família, pros seus filhos. Pra você botar na sua televisão, em qualquer televisão, seja ela LCD, seja ela de tubo, seja ela nova, antiga. Ele vai te dar... Mesmo se a televisão for Smart TV, a Smart TV não tem os recursos que tem um aparelho de TV Box. A TV Box tem muito mais recursos que uma Smart TV. Então, qualquer curiosidade que você tiver sobre o TV Box, você manda, escreve aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Alguma curiosidade, algum vídeo que você queira, que a gente fala sobre algum assunto que envolva TV Box, sobre lista de canal, sobre YouTube, sobre Netflix, sobre os aplicativos que você pode baixar aqui. Qualquer dúvida que você tiver sobre o TV Box, você escreve aqui embaixo pra gente, que a gente vai fazer um videozinho bacana pra vocês. O meu vídeo são rápidos, curtos e objetivos. Eu não gosto de falar muito tecnicamente, muita palavra difícil, entendeu? Pra poder, o consumidor final, ter a ter total conhecimento e saber direitinho o que a gente tá falando aqui no vídeo. Beleza, pessoal? Até porque eu nem sei muito falar tecnicamente de assunto nenhum. A gente tá aqui trazendo um conhecimento que a gente adquire, né? De Guirio, ao longo desses anos aqui trabalhando com loja, como vendedor, né? Atendendo clientes de todas as qualidades e posições possíveis nessa vida. E a gente tenta falar da forma mais clara possível pra pessoa poder entender o que a gente tá falando. Beleza, pessoal? Então fica aqui a dica pra vocês, muito bacana. O TV Box é uma coisa muito legal, que você pode usar por infinitas possibilidades. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção de vocês nesses 8, 9 minutos, mais ou menos, pra ter esse vídeo. Queria que vocês deixassem aqui, se vocês gostassem do vídeo, pode compartilhar o vídeo, pode deixar sua mensagem aqui embaixo, deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal pra você que não é inscrito no canal ainda. E outra coisa, qualquer dúvida que você tiver sobre o TV Box, pode escrever aqui na descrição, pode entrar no meu e-mail pessoal, pode mandar pra mim que eu faço um vídeo explicando pra vocês. De repente faço um vídeo até usando a tela do meu computador, da minha televisão. Então, pra você ter ideia, eu tô usando o TV Box agora, tá? Tô passando vídeos meu aqui, que fica o dia inteiro passando aqui na loja aqui, pros clientes que chegam a assistir, que a gente tem um canal no YouTube pra isso mesmo, pra divulgar pros clientes poderem assistir. E tem muitas e muitas outros vídeos bacanas, que tiram outras dezenas de dúvidas sobre funcionamentos e dicas importantes sobre produtos eletrônicos. Beleza, pessoal? Forte abraço, beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!